São situações que o pessoal da segurança não pode tomar uma atitude mais grávida com muitas pessoas, né? Mas após a GCM, a militar, a civil, o flor implantado aqui, pelo menos nós estamos tendo um pouco mais de tranquilidade. Você acha que a paz entre os povos estão se encontrando? Sim, nós estamos tendo um pouco mais de segurança, porque nós não tínhamos segurança, né? As pessoas vinham para cá, vinham preocupadas. Hoje, a gente vê na esquina aí uma guadição da GCM, o pessoal da militar, né? E isso aí é muito bom, o pessoal da civil também, tem a cobertura que necessitamos, né? Mas eu queria ter uma situação mais rígida, né? Para que esse pessoal fosse saindo daqui, para onde ir, nós não sabemos. Olha, eu tenho visto pelo sistema católico, fazendas onde pode dar controle para melhoramento dos dependentes químicos. Você é a favor pela internação compulsória? É, essa palavra é uma palavra, assim, para muitos, forte, né? Muito forte, né? Mas, infelizmente, acho que tem que tomar uma medida dessa mesmo, porque, abaixo de carinho, infelizmente, o pessoal não aceita. Eles não respeitam, não respeitam, né? Tem muitos que gostariam de ser internados, mas é difícil saber quem quer ser internados. Eu acho que as fazendas hoje, como tem lugar para pescar, tem os lá na região ali de Aparecida do Norte, tem a fazenda lá, do padre lá, ele é muito famoso, eu esqueci o nome dele agora, fica naquela cidade lá, próxima, a cidade famosa ali, próxima à padroeira do Brasil ali, que é Aparecida do Norte ali, é, padre Hansley, até quando, não sei se você lembra, eu fui convidado na época para a visita do homem forte da Igreja Católica, na época, que foi o homem que veio aqui, beijou o chão de São Paulo, foi lá para aquela cidade lá, Piratininga, ou aquela cidade próxima lá, e ele fez umas observações sobre o povo que fica jogado na rua, tem gente de toda religião, católicos, apostólicos, romano, evangélicos, e eles não conseguiram resolver o problema da época, porque a fazenda lá, era uma fazenda que tem um apoio da Igreja Católica, onde o Papa veio aqui no Brasil naquela época, você já estava aqui em São Paulo já, e eu, foi pelo meado ali de 2005, 2006, para mais ou para menos, eu não lembro, você lembra alguma coisa dessa época? Não, eu, normalmente eu não lembro dessa época, né, talvez a gente não estava assim, apto a ver essa situação, eu comecei a ver essa situação, quando vim para cá, para a Sérgio Cigênia, né, que convive com essa situação, né. Você, você, você é de que região de São Paulo? Eu, praticamente, eu nasci na região da Casa Verde. Casa Verde é próxima aqui, eu gosto muito da Casa Verde, me identifica muito com a minha cidade, Goiânia, eu mando um forte abraço aos goianos, aos novos caetanos, estou aqui com o Lima, Lima Segurança, Lima Homem Sério, amigo de todos, amigo dos empresários, amigo dos lojistas, amigo do dia a dia, é um homem que respeita todo mundo na rua, e é respeitado por todos, por mim, os dependentes químicos, e onde ele para, ele fala, ó, aqui não, aqui não, e aqui não, se vai, aqui se respeita, vou dar um forte abraço a você, eu, terminamos de tomar um café agora, junto, é uma satisfação, quero agradecer a flor da Duque Boteco, aqui da Duque de Caxias, a gente está nessa oportunidade, está sempre falando com algum parceiro, algum amigo, e, Lima, para finalizar, Bolsonaro, Lula, é, Nunes, Boulos, é Boulos, como que é o nome daquele rapaz lá do PT, lá da Zona Leste, é Boulos, Boulos, vamos falar de Boulos, né, vamos falar de Boulos, fala do Boulos um pouquinho, você votaria nele? Você se reserva um pouco? E o prefeito, Nunes? Eu vejo que ele está fazendo um bom trabalho, quer dizer, sozinho ninguém faz nada, né, então, realmente, a gente, pena aí, uma certa melhoria. O nosso governador Tarcísio? Também, está tentando fazer o máximo aí, possível, né, mas as portas também são um pouco fechadas, né, e a gente, a gente tem um pouco, a gente quer ver a melhoria, né, queremos resultados, né, queremos resultados, então... Lima, nós já estamos indo para seis minutos, e eu deixei três minutos para você ficar à vontade, não gravei, estamos finalizando em sete minutos para finalizar. É... Qual que é uma ideia que você sugeria? Eu estou indo já. Como o Lima agora tem compromissos, ele vai finalizar deixando um recado para o quadrilato, o que precisa fazer para melhorar a Lima? Tudo. Obrigado. Satisfação pelo café. Obrigado. 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 Obrigado.